E aí, tô de volta! Agora a gente tá numa praia que se chama Etretats Muito famosa aqui, né? Aí, pra vocês verem Lá, isso aqui vocês devem se conhecer Depois a gente vai subir lá em cima Praia com pedra, né? Cascalho Depois vamos lá pro outro canto Então tá, né? Agora eu vou tirar umas fotos O vídeozinho tá aí pra vocês Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem direitinho Olha que bonito Mais pertinho vocês dão uma olhadinha Bem bonito Então tá, despedi aí Até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri